Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem O São Luís Maria Grignon de Monfort Parágrafo 77 Mas onde me leva a minha pena? Porque me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente. Se alguém recusa a confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. E isto se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir.